Bom dia, senhores inscritos e senhores não inscritos por algum motivo no meu canal. Me chamo Patrick e este é o Pedal dos Péblas. Para você que ainda não é inscrito, faça um convite especial, se inscreva, senta o dedo e já aproveita e dá aquela curtida bacana, comenta, compartilha o vídeo para que esse vídeo possa ter um alcance maior, beleza? Hoje a gente vai fazer um pedal misto, eu ainda não tenho a ideia do que tanto eu vou fazer, mas vai dar uns 30 e poucos quilômetros, mais ou menos. A Carla já está lá na frente, mas dá para vocês verem. E é isso aí, vamos lá pessoal, se liga no vídeo aí e depois a vinheta, valeu, falou! Esse é o nosso primeiro pedal, depois do retorno do Caminho da Fé. Ficou uma semana sem pedalar. Tem a diferença também de ter tirado a coroa 30. É, coroa 30. A gente foi para o Caminho da Fé de coroa 30. Que realmente é pesado. Então a gente estava acostumadão, cinco pedais pesados fazendo a coroa 30. Aí eu cheguei aqui e já mandei para o Otávio e depois coloquei a coroa 34, para voltar o que era. Então tem essa diferença também. A gente vai precisar se acostumar novamente. Mas vamos lá pessoal, vamos lá que no final de outubro tem uma prova. A Copa Sudoeste, que eu e a Carla, a gente pretende participar, vai ser entre a finira. E em dezembro tem a última etapa do Ubuntu. Essa não pode faltar. Essa não, essa a gente não vai, não vai perder. Porque a última etapa a gente fez as quatro antecessores, então falta uma só. E a gente vai fechar a temporada nela. Infelizmente, é no mesmo dia da última prova da Sudoeste também. Mas paciência, exato. Vamos lá, treinar. E o treino não pode acabar. Não pode parar. A gente fez o caminho da fé. E aí, treinou para isso. Não tanto quanto deveria, mas treinou. E aí, os treinos não podem parar. Precisa continuar treinando subida. Do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos subir. Vamos lá. Vamos subir. Vamos subir. Vamos tocar. Aqui. Eu acho que é um sacalho . 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 Mais uma subida para a ponta, porque treinar é bom demais, pedalar é bom demais, não sei se é só treino, pode ser passeio também. Primeira subida um pouquinho mais forte, finalizada. Elevação média de 10, subida curta. Vamos lá, 9 km, 26 minutos, vai devagar. 111 de elevação. 12. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu podia estar deitado, assistindo um filme, comendo sucrilhos, salgadinho. Seja o que for, mas não, eu estou aqui, pedalando, encarnando uma subida, danada, mas só tem ideias de inclinação. É pouco, mas já é um bom treino. Então, levanta do sofá e vai. Vamos lá, você consegue, eu tenho certeza. Estou bem ofegante. Mas é por falta de treino. Mas aqui subimos, subimos. Vamos lá. Como vocês podem ver, a topografia deste lado de Itatui não tem muita reta. Tem algumas, uma aqui, outra ali. Mas a grande maioria do percurso, ou é descida ou é subida. É descida, subida, descida e subida. É sempre assim. Eu particularmente gosto muito, porque você treina a sua técnica nas descidas e treina também a sua força nas subidas. Eu gosto. Olha só. É uma descida, atrás de uma descida. Logo depois, já veio uma subida. Eu gosto. Particularmente, eu gosto. Particularmente, eu tenho um pneu traseiro dentro de uma pedra. Não, você tem que pegar no ardo, mas o risco é cortar o pneu. E agora, tem uma parede aqui. Vamos subir ela. Por favor, não se incomodem com a minha ofegância. Entupiu minha orelha. Passei mais uma marcha aqui e não achei. 14,5 de inclinação. E vem carro. E vem carro. Vamos ver com a minha pedra aqui. Uh! 15 de inclinação. 15,6,6,6,6. 15,6,6,6. 15,6,6,6. 15,6,6,6. 15,6,6,6. 15,6,6,6. A parte pior já foi. Um dos? 16,6,5,6,6,6,6,9,6,6,6,6. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um lugar bacana pra você desenvolver o pedal, soltar a perna Mas olha, hoje eu não sou nem 10% daquele homem que eu era no caminho da fé Puta merda Como eu to peba Vamos lá 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 Carla Qual que é o resultado de uma semana sem treinar? Deu merda Deu merda Tamo foda Deu ruim Ah Nossa Parece que a gente não pedalou nunca na vida Meu Deus Tudo dói Tudo dói Tudo dói Ah Por isso, meus amigos Treinem Pelo menos Duas vezes por semana, tá bom? É o conselho do Patrick pra vocês Vamos lá Na reta e na decida vai vem Na subida só morrendo Então, vamos lá. Estou morto. Estou morto. Vamos aqui. Eu não estou tão forte como eu vencer. Estou morto. Estou morto. Estou me verendo. Estou ontem pela frente. Estou morto. Estou morto, Pras. Estou morto para fora para fora para fora. Você não viu a luz? Você viu. Né. O que é isso? Oi! Que tal? Eu pensei nisso. Que gostoso! Na verdade, nós saímos, né? Foi lá na casa. Olha, cuidado! É verdade mesmo! Comida! Ai! Minha bunda! A última subida um pouquinho mais pesada é que essa aqui é longa. Por isso que ela é chata. Tem média de sete de inclinação. E depois só alegria. É dor se pega. Tá marcando chuva com a porta-feira ali. Acho que tá. É uma aguinha de coco agora pra dar uma refrescada. Né? Muito calor. Muito quente. Tomar cuidado pra não desidratar. Uma dica muito importante. Bebam muita água. Água, água, água. Desidratação causa várias coisas assim como hipotensão, mal súbito e desidratação. Que é muito perigoso. E câimbra também. Beleza. Ah! Chegamos! Puta merda! Que sofrimento! Ah! Como estamos pebas! Somos pebas, na verdade. Não estamos. Nós somos. Eupa! É, mano. Já mostro o que que deu. Hum! Vamos lá! Chegamos! Graças a Deus! Vou mostrar o que que deu. 34 quilômetros. 487 de altimetria. Uma velocidade média de 17,5. 1 hora e 57 pedalados. Média de peba. Por isso eu preciso da sua inscrição pra me deixar mais forte, por favor. Valeu!